Se você pensa picar, está feita na vida Compartilhada né Compartilhada Juju, você vira a caça da carninha Já bagunça aí Hoje pode Gente, tem suquinho de laranja aqui do bão Limão está doce É estranho Isso aqui é importante Primeiro uma vez por ano tem que Vamos comer a paninha aqui Aproveite gente Espero que não seja relatado Ele ligando pra mim Filma ele Filma ele Olha, tá enchendo pra tal lado Olha assim, a terceira vez No café da manhã Não sei não Coloca no fax Coloca no fax É o Rapa Esse é o Carioca Esse é o Carioca